Olá, professor Janotti, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Eu agradeço. Professor, nesta série de entrevistas que vai se constituir ao final das semanas em que nós vamos ter esse programa no ar, eu gostaria de tratar entre a relação entre a história e aí vários outros campos do conhecimento. Um deles é a filosofia e essa é a razão do convite a você. Então, vamos começar do começo. Quais são as relações entre a filosofia e a história? Nos dois pontos, nós podemos dizer que a história, a filosofia pode estudar os métodos da história, o estatuto do discurso do historiador e assim por diante. Ele pode também, a filosofia pode também estudar os modos do mundo se tornar histórico e se comportar junto com o tempo, porque o tempo não é uma espécie de varal em que a gente vai pregando roupa, mas ele faz parte da própria vida humana. Mas sempre foi assim no mundo ocidental cristão? Exatamente, como a filosofia nasce na Grécia, ela herda no início a ideia de que o mundo não é criado e que, portanto, os acontecimentos apenas marcavam os momentos diferentes da relação dos homens com a Terra e com os deuses. Quer dizer, o fato de dizer que o mundo não foi criado, quer dizer que o mundo não teve um começo? Deus não fez o mundo. Ah, isso na Grécia, Deus não fez o mundo. Deus não fez o mundo, certo? O mundo sempre existiu. Mas as relações entre os homens, a Terra e os deuses passam por momentos diferentes e os historiadores contam essas histórias. Tá. Certo? O Tucídios, por exemplo, conta como é que se deu a guerra do Peloponésio. Bom, mas acontece que logo depois vem o cristianismo. Tá. E o cristianismo tem origem no judaísmo para o qual o mundo foi criado em sete dias e assim por diante. E uma outra questão é incorporada no ocidente que é a noção de pecado, porque os gregos não tinham essa noção. Os gregos tinham a noção de falta, pode ser uma afronta aos deuses, mas não essa ideia de que você afronta a própria honra dos deuses ou de Deus, como é a palavra de Deus, como acontece no cristianismo. Então, o fato de existir, do mundo ser criado para os cristãos, para os judeus e de ter essa noção de pecado, faz o quê em relação a essa ideia do tempo e da história? Faz justamente o seguinte. Principalmente com o cristianismo, é que em um determinado momento, uma das figuras de Deus, que é o Filho, vem à Terra, se faz homem, se faz, portanto, o salvador de todos os pecados, morre e vai voltar. Então, veja bem, aparece uma ideia da parousia do tempo entre a morte de Deus e o seu retorno. Então, e toda a história entre esses dois pontos é a história da preparação para a chegada do juízo final. Então, o tempo tem um começo e um fim e também, vamos dizer assim, tem uma espécie de um... A história tem um sentido. Tem um sentido e um sentido, nós podemos dizer, pedagógico. Tá. Certo? E vamos pegar o grande filósofo que, por volta de 400, pensa essa questão, que é Agostinho. E o primeiro livro que ele escreve é sobre o mestre, a filosofia é o ensinamento a partir da palavra de Deus e a história é essa esperança na vida do Senhor. Por isso que é pedagógico que você falou. Por isso que é pedagógico, tá certo? E ensina a não cair nos outros pecados, não voltar a pecar e, portanto, se purificar. Tá bom. E, politicamente, você, então, tem dois planos. O plano da cidade, que é a cidade dos homens e depois a cidade de Deus. E Agostinho, em particular, toma essa questão, essa dualidade, depois de 410, quando aconteceu algo que, naquela época, era impensável, quando Roma cai, é invadida pelos bárbaros. Então, a queda de Roma, os romanos começam a dizer, são os cristãos que estão destruindo a nossa, o nosso nervo, a nossa alma. E Agostinho escreve o das duas cidades para mostrar, não, a cidade de Deus não é igual à cidade dos homens. Tá, então, o que está caindo é a cidade dos homens e não a cidade de Deus. A cidade de Deus é invencível. O que vai ver, já pensar, como é que você tem que voltar a Jerusalém, enfim, tem aí uma série de ideias tecidas entre si que vão dar várias explicações para o que acontece nessa época. Mas eu proponho que façamos um salto enorme. Agora, de 400, ah? De 400 para 1800. Tá bom, uma coisa simples. Apenas. Não, porque, veja bem, se nós não podemos fazer toda essa história da historicidade, vamos pegar pontos absolutamente cruciais. E esse ponto cruzado chama-se Hegel, certo? Porque aí a história tem um sentido do desenvolvimento da própria racionalidade. Tá bom. Tá bom. Participa depois do iluminismo, que prega o domínio da razão. E Hegel vai pensar que há uma evolução do espírito, desde o espírito animal até o espírito absoluto. Essa evolução, no entanto, se faz em termos contraditórios. Tá. Então, peraí. Então, o espírito está indo em direção à racionalidade? Não, a racionalidade é o desenvolvimento do espírito. Tá bom. Tá bom. E até que ele se torne o espírito que se pensa a si mesmo. Perfeitamente. O espírito que se pensa a si mesmo é absoluto. Tá. E isso é o... No final, então, nós caminhamos em relação a esse... Caminhamos para o espírito absoluto. Tá bom. Certo? Tá bom. Bom, e, portanto... E isso... E você estava dizendo, isso se dá... E esse percurso é um percurso que se faz pela contradição. Tá bom. Certo? Por quê? Porque não se trata mais de representar a história. A história é como se fosse um rio que estivesse passando e o filósofo, uma espécie de fotógrafo, a ver o movimento das águas do rio. Agora, não. Agora, o filósofo está participando desse processo e mais ainda. Esse processo, ele traz nele mesmo o desenvolvimento da racionalidade. E a racionalidade é configurada como a junção de uma unidade, a sua contradição e a sua síntese. Tá bom. Então, o conceito não é mais o conceito desta mesa, que é, por exemplo, todas as propriedades que essa mesa tem. O conceito é pensado em particular, vamos supor, como a galinha, o galo, a galinha e o pintinho. Esse movimento é um movimento, percebe? De espontaneidade contraditório, na medida em que um neve o outro, para que saia alguma coisa nova. Esse conceito é, do ponto de vista da religião, representado, não conceitualizado, como Deus, Filho e Espírito Santo. Tá bom. Tá certo? Então, é uma contradição, tá certo? E que desenvolve o espírito. E como tudo para Hegel é que o discurso é logos, Então, a separação entre natureza e espírito do homem se transforma também num espírito que junta as duas coisas. Tá. Quando você falar contradição, Janote, você está falando destas três coisas, da galinha, do galo e do pintinho, ou da Soltíssima Trindade, ou você está falando só do pintinho? Não. Ou só dos dois anteriores? Eu estou falando o seguinte, vamos supor, nessa época, a lógica é pensada basicamente como uma sentença, é pensada como um predicado. Pedro é mortal, tá certo? Então, mortal é dito de Pedro. Tá. O Pedro é o sujeito que é abraçado pelo predicado mortal. Tá bom. O Hegel vai dizer, não, nessa predicação eu tenho pelo menos uma identidade entre Pedro e mortal e uma diferença entre Pedro e mortal. Tá bom. Portanto, eu tenho aqui a afirmação da identidade e da diferença. Tá bom. Ou seja, nós estamos falando, quando está falando de contradição, está também falando de lógica. Eu só falo de lógica. Tá bom. Só que para quem é lógica é o real. Tá bom. Tá certo? Porque lógica é a ontologia. Tá certo? Tá bom. Porque nós estamos no campo, aí nós estamos no campo da filosofia. E a filosofia, pois é. Filosofia, filosofia e idealismo mais puro. Tá bom. O real é logos. Tá bom. O real é o processo da racionalização. Tá bom. Tá certo? Tá bom. A gente sabe muito bem que isso deu, depois de Hegel, depois de 1930, 1931, 1931, a os neo-hegelianos. E um dos grandes neo-hegelianos, como nós sabemos, é Marx. E é impossível falar de história sem falar do marxismo, principalmente para quem viveu no século XX. Não é isso? Bom, Hegel, Marx vai dizer, eu vou pegar a lógica e Guilherme e vou virar de ponta. A cabeça de tal forma que ela, de idealista, ela se torne materialista. É um pouco difícil pensar como isso vai ser feito, porque eu sou obrigado a pensar o real como logos e, ao mesmo tempo, o logos diferente do material. Certo. Mas eu vou escrever, dizer, mais tarde, uma lógica, explicar como é que eu entendo e isso vai se tornar claro. Esse é o pensamento do Marx. Pensamento do Marx. Só que ele escreveu. Só que ele não escreveu. Mas, enquanto ele começa pensando questões de direito, questões de filosofia, pensa o desenvolvimento da história como o desenvolvimento de uma sociedade primitiva, onde não tem propriedade privada. Aparece a propriedade privada do seco homo e a história, então, é o desenvolvimento de várias formas da propriedade privada, até que nós chegamos a uma contradição básica, que é entre os proprietários e os não proprietários, entre os proprietários absolutos e os não proprietários absolutos, que é os proletários, haveria o choque da contradição, isto é, haveria a revolução e nós terminaríamos essa fase da história e pularíamos para uma outra fase, a fase propriamente histórica do homem. Então, peraí, o que Hegel dizia sobre o racional, sobre o espírito, Marx vai aplicar sobre a propriedade, é isso? Sobre o desenvolvimento das forças produtivas, certo? E o desenvolvimento das forças espirituais. Ah, também. Também. Tá bom. É claro? Tá. Bom, mas acontece que ele se mete em economia política, ele junta a economia política do seu tempo, em particular ele é muito influenciado por Ricardo, e essa é a filosofia neoguiliana. E dá o capital. Claro. Tá certo? Ele parte de uma contradição, valor de uso, valor de troca. Depois, os vários valores de troca constituem o valor. O valor se separa em valor e valor do trabalho, tá certo? Que não é o preço do trabalho, mas é o valor do trabalho. É uma contradição entre os dois. E vai, esse processo vai crescendo de várias categorias, como se fosse da lógica guiliana. Tá. E isso é a história. Isso é o desenvolvimento da história? Não. Sim ou não. Esse é o desenvolvimento, vamos dizer assim, racional da história. Tá bom. O que... Da história do capitalismo, tá claro? Porque os outros modos de produção, agrário, hidráulico, são outros modos. Mas a partir do século, enfim, a partir do capitalismo comercial, começa esse desenvolvimento contraditório do capitalismo. Só que essa história, ele chama da história categorial do capital. Tá. Das categorias do capital. Das categorias do capital. Mas as categorias do capital, elas se encarnam em situações diferentes. Por exemplo, para que haja, para que pudesse haver na Europa um capitalismo, um sistema capitalista, era preciso que os servos saíssem das propriedades, eles não podiam ser mais servos, a gleba, saíssem e ficassem soltos das cidades, onde eles pudessem ser não comprados como escravos, não vinculados inteiramente, mas vendessem a sua força de trabalho, isto é, vendessem a sua força de trabalho por algumas horas. Tá bom. Não é isso? E é preciso também que houvesse bastante dinheiro para poder fazer essa compra. Tá bom. Nos Estados Unidos, por exemplo, a instalação do capitalismo é outra, porque nós temos fronteiras abertas, nós não temos... Temos uma situação de uma sociedade que se forma a partir do contrato social dos peregrinos e assim por diante. E, portanto, há uma diferença entre a história categorial e a história do vir a ser, como eles chamam. E é interessante que essa distinção ficou muito pouco clara para, não para Marx, mas para os marxistas, que quase abandonaram. O que é o vir a ser? O vir a ser é como é, por exemplo, no desenvolvimento capitalista, o capital financeiro americano pode se aliar com o capital financeiro inglês e assim por diante. É diferente da história categorial. A história categorial é simplesmente como é que o capital, as regras do capital financeiro, como é que ele se separa do capital industrial, como ele se vincula com o capital, com a terra e com a renda da terra e assim por diante, está claro? Isto é a história categorial. E o capital, o livro, ele é montado com capítulos de história categorial e de história do vir a ser. Por exemplo, todo o desenvolvimento da ocupação da terra é uma história do vir a ser, não é uma história categorial. A gente só ficou, vamos dizer assim, o marxismo foi absorvido como essa história categorial, como se fosse um modelo a ser aplicado à história. Isso, só que aconteceu o seguinte, Marx, que era um gênio, desenvolveu a última parte esperando que com o desenvolvimento das categorias do capital, houvesse uma espécie de contradição básica em que todas as forças capitalistas se organizariam em um capital total e todas as partes dos trabalhadores fizessem um capital, um trabalhador total. Veja, o capital, o trabalhador aparece, do ponto de vista da lógica categorial, como uma parte do capital, porque ele é capital variável. É tudo o capital, é o capital que entra em contradição, separa, que entra em contradição e dentro da contradição do capital total, capital variável total, isso é trabalhador total, haveria a luta de classe total e daí a revolução. Porque o luta de classe sempre teria havido, em todos os outros modos de produção, inclusive, mas no caso do capitalismo nós chegaríamos a uma situação limite, que é a da revolução. E a revolução se instala de uma outra forma. Então também a história tem um sentido e o sentido é... Tem um sentido, tem um fim, tem uma parousia e tem a instalação do comunismo ou do socialismo. O socialismo ou o barbárie, que não era um determinismo total, está certo? Bom, mas acontece que Marx não consegue juntar todas as forças do capital numa única tendência para dar a contradição. A lei que ficou famosa, que é a tendência da queda da taxa de lucro. Então, se o lucro naturalmente vai diminuindo, o sistema iria para o brejo. Mas ele não consegue juntar. Essa ideia... Não consegue encontrar a lei interna da decadência do capital. Perfeitamente. E ele fica muito atento. Em 1872, ele escreve uma amiga, eu preciso ver como é que a crise americana vai se desenvolver para que eu possa terminar o meu livro. E ele trabalha, trabalha, trabalha. É história mal contada de que ele ficava muito doente e não pôde terminar o livro porque não conseguia, por causa dos furúnculos. Isso é besteira. Ele trabalhou violentamente. Ele morreu. E aí, um amigo dele, um grande amigo, colaborador, mas que não tinha o alcance intelectual de Marx, que é Engels, pega e faz. Ele costura o terceiro volume. Hum, uma espécie de, eu diria, uma espécie de feijoada, porque ele pega várias coisas para dar um único prato, certo? Tá bom. E o marxismo herdou, mas herdou mal, inclusive, essa questão. Rosa Rousseau dizia, os marxistas leem basicamente o primeiro volume, não leem os outros volumes, principalmente o terceiro, onde as formas alienadas do capital aparecem. E agora, com a publicação dos manuscritos inteiros, já tinha, quando eu escrevi essa alterança marxista, eu já disse, precisa olhar os manuscritos. E agora os manuscritos estão olhados, estudados, e mostra que o Engels juntou o que não podia ser juntado. Então, nós temos o marxismo hoje, não só acabou, de certo modo, foi inteiramente abalado pela impossibilidade do socialismo real, ou pelo colapso do socialismo real, mas também hoje ele ficou com um drama enorme, como é que eu junto a concepção de história do Marx com o desenvolvimento do capital. E se hoje nós olharmos todas as pessoas, os autores que pensaram o marxismo, nós vemos que fora a teoria tradicional, oficial da União Soviética, que é dada pela terceira internacional, nós temos várias concepções de marxismo. Temos o marxismo do Lukács, o marxismo do Kautsky, o marxismo do Lênin. E eles brigavam violentamente. O renegado Kautsky. O renegado Kautsky. Escreveu o Lênin, né? Escreveu o Lênin. E por quê? Você sabe por quê? Era uma questão básica da democracia. O Lênin, quando disse todo o poder ao Sovjeto, você dizia, só as pessoas, os cidadãos que estiveram organizados em células de tipo comunista vão ter direito a falar. Ter direito, descontrolados pelo partido. O Kautsky e a Rosa Luxemburgo gritaram. Isso é uma afronta à democracia. E o Lênin diz, não, o inimigo não tem voto. Está certo? Isto é posição altamente não democrática. E é assim que o marxismo se encerra hoje com uma espécie de grande, grande interrogação e, mais ainda, como um desafio para ser pensado. Tá bom. Aí nós chegamos, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX. Chegamos na primeira metade do século XX com uma crise do marxismo e com uma concepção completamente diferente da história. A história não vai ser mais a história do mundo, mas ela vai ser a história de certas instituições. Por exemplo, a história do Mediterrâneo, feita pelo Brodell, a história dos camponeses de tal e tal época e assim por diante. Isso vai ser o objeto do nosso próximo programa, porque em um programa só não deu, não é, professor? É, acontece que filósofo fala demais. Tá bom. Então, na semana que vem, você já está convidado a continuar. Tchau, tchau.